Vai! 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 R7 vai mandar pras meninas do xerecão R7 vai mandar pras meninas do xerecão Vai! 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 Vai sentado no moital Vai sentado no moital Vai sentado no moital Vai! 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 Vai sentado no moital R7 vai mandar pras meninas do xerecão Vai! 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 Vai sentado no moital Vai! 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 Vai sentado no moital Vai! 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 Vai sentado no moital R7 vai mandar pras meninas do xerecão Vai! 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 Vai sentado no moital Vai! 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 Vai sentado no moital Vai! 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 Vai sentado no moital Vai! 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 Vai했어요 Tá noitão